A noite é linda nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus. A noite é linda nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus. Vem, não deixes pra depois, depois. Nós dois, vem, que a noite é de nós dois, nós dois. Vem, que a lua é camarada. Em teus braços quero ver o sol nascer. A noite é linda nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus. Vem, não, não deixes pra depois, depois. Vem, que a noite é de nós dois, nós dois. Vem, que a lua é camarada. Em teus braços quero ver o sol nascer. Vem, que a lua é camarada. 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 Vem, que a lua é camarada.